Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me deis, agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da Salvação Hoje celebramos o martírio de São João Batista. E nessa passagem do Sagrado Evangelho, nós temos um grande ensinamento para a nossa vida, para a nossa correspondência a Deus. João Batista é a voz que clama no deserto. É aquele que foi escolhido para ser o precursor. Aquele para preparar o caminho do Senhor. Veja que aqui nós temos no Sagrado Evangelho, João Batista que foi preso por Herodes. Porque Herodes, apesar de gostar daquilo que ele falava, ficava muito embaraçado com a pregação de João Batista. E era melhor mantê-lo preso do que ele se tornar como que o empecilho para o seu governo, para o seu império. Por isso que nós vemos nessa cena do Sagrado Evangelho, algo muito importante, que são quatro figuras essenciais. A primeira é a figura de João Batista, que representa a voz de Deus. A voz que clama a palavra de Deus. Depois a figura de Herodes, que é o símbolo da pessoa que é tentada, que somos cada um de nós. Depois nós temos uma segunda figura, que é Herodíades, que é símbolo do demônio, do inimigo da salvação. E temos a filha de Herodíades, a quarta figura, que representa a tentação. Veja que nós precisamos sempre ter esse grande cuidado com a nossa vida, porque nós somos esses que somos suscetíveis a tentações. Temos dentro de nós certas desordens. E nós precisamos ter esse grande cuidado, senão nós vamos permitindo com que o demônio envie suas tentações para nos seduzir. E é isso que acontece com Herodes. Herodes foi seduzido pelo seu desejo de prazer. Ele olhou aquela mulher, aquela menina, filha de Herodíades, dançando, e ele se sentiu atraído por ela. E prometeu até a metade do seu reino. Ou seja, a pessoa que é viciada, a pessoa que tem um vício, ela vende tudo. Vende até aquilo que é mais importante. Aquilo que o torna com certo prestígio diante das pessoas. Veja que Herodes, ele quis dar metade do seu reino para aquela menina. Mas a maldade do demônio, a maldade de Herodíades, era de calar a voz de Deus, que gritava, que anunciava, que ainda iluminava a vida de Herodes. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado. O inimigo da salvação, ele tenta justamente isso, calar a voz de Deus em nós. E ele faz isso através das tentações. As tentações vêm para nos distrair. Vêm para nos seduzir. Alimentar certas desordens dentro de nós, nos impedindo de refletir sobre as consequências das nossas atitudes. E isso faz com que a gente vá ficando, se tornando cada vez mais suscetíveis a uma escravidão naquele tal pecado, que é a nossa fraqueza. Por isso nós precisamos ter esse grande cuidado com a nossa vida. Porque nós somos chamados a lutar contra as desordens interiores e as desordens exteriores. Os inimigos da salvação. Não podemos deixar com que a tentação fique dançando na nossa frente. Nós precisamos ter o olhar sempre focado em Jesus Cristo. Porque é ele que é o caminho que nos leva para o reino dos céus. Nós precisamos ter essa atitude de nunca se dispersar. Apesar da nossa fraqueza, que é naturalmente dispersiva, nós precisamos nos fortalecer para que possamos ter o olhar sempre em Jesus Cristo. Na meta final que é o reino dos céus. Porque somente assim, somente assim dessa forma, nós seremos capazes de corresponder verdadeiramente o grande chamado de Deus para a nossa vida, que é o chamado à santidade. E esse chamado à santidade é um chamado justamente para nos reconhecer pecadores, para que possamos experimentar o perdão de Deus na nossa vida. Para que assim possamos permitir com que Cristo vença em nós e através de nós e vença o demônio em nós com as suas tentações. Para que dessa forma nós possamos ser também como João Batista, uma voz que grita, que clama a palavra do Senhor no deserto deste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto